Todo abusador tem porta-voz, tem estratégia, e a estratégia é descredibilizar as vítimas, é desqualificar as mulheres. Ah, então essa é uma amante vingativa, essa é uma ex-namorada louca, essa é uma ambiciosa que quer fama. Então ele inverte. Como ele não consegue comprovar, ele não consegue negar, porque é verdade, ele tenta confundir a opinião pública e tentar manipular a narrativa de são todas loucas, só que olha quantas loucas e esse grupo não está completo.